Música Centros esportivos e alojamentos já tem contratos assinados Música Música Porque a parte de cima não tem água Música Eles tinham que fazer, tinham que tirar essas favelas para esses pessoal lá de fora virem e acharem tudo bonito Música Gente, vocês, pobre que nem eu Por quê? Existe uma falsa segurança? Há muito problema de comunicação Música Música Na favela onde eu nasci, yeah Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, yeah E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, yeah E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Música 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 Música